VOTE POR UM ESTADO DO RIO CADA VEZ MAIS UNIDO, VOTE MARCELO, O GOVERNADOR. Vejam estas manchetes, caos no Carlos Chagas provoca duas mortes, hospital não atende mais nem as crianças, paciente morre por falta de anestesista, mortes de doze bebês fecham maternidade. Em todos os principais hospitais do estado, a situação é de calamidade. Equipamentos caros estragados, mil leitos desativados, equipamentos descartáveis que são reutilizados, e isso sem contar as fraudes, os escândalos. Os jornais acusam, as compras do estado na área da saúde são superfaturadas, preços que sobem até dois mil por cento. Tudo isso que você acabou de ver, essa terrível situação dos hospitais do estado, é mais uma triste herança que vai sendo deixada por essa administração que está acabando. Aliás, graças a Deus que está acabando, e a coisa é tão grave que eu e minha equipe já preparamos um plano de emergência que vai ser implantado assim que eu assumir o governo. Primeiro, vamos recuperar os hospitais de emergência do estado, fazer todas as obras necessárias que já foram levantadas pela minha equipe, contratar profissionais de saúde para recompor as equipes de plantão, colocar em condições de atender ao público esses mil leitos desativados, esse número vergonhoso de mil leitos desativados, equipar inteiramente cada hospital e assegurar que todos eles disponham sempre, tanto de remédios quanto de material médico cirúrgico, isso através do sistema de compras programada que eu já implantei com sucesso no tempo da prefeitura, e que acaba com essa vergonhosa urgia do superfaturamento. Vejam o caso da Baixada Fluminense. Aqui estão os índices mais altos de mortalidade infantil do estado. O hospital da posse, que é o maior da Baixada, está com todos os leitos desativados, e o setor de emergência fechado. E o governo do estado? Bem, o governo do estado só está presente nesta placa enferrujada no esqueleto do hospital de Saracuruna, um hospital que seria fundamental para a Baixada, mas que está assim, obras paradas, o mato tomando conta, um verdadeiro retrato das realizações do atual governo. Vamos recuperar os hospitais e postos de saúde da Baixada, reabrir o hospital da posse, concluir as obras dos hospitais de Saracuruna e de Queimados, fiscalizar de perto os leitos contratados à rede particular e garantir que todos os hospitais, todos os postos, também disponham sempre de remédios e material médio, que o estado vai garantir. E o governo Marcelo vai modernizar inteiramente a administração da saúde, informatizando hospitais e postos de atendimento, descentralizando os recursos, dando autonomia aos gerentes, fazendo com que cada unidade cuide de seu próprio orçamento e, principalmente, dando aos profissionais da área médica condições dignas de vida e de trabalho. Quanto custa tudo isso? Eu digo a vocês, 80 milhões de reais já está orçado pela minha equipe. A saúde, junto com a segurança, é prioridade um do meu governo. Porque você, você, sua família, seus filhos, tem direito a exigir do estado um atendimento médico decente. E no nosso estado, vai ser assim. No governo Marcelo Alencar, todas as unidades de saúde da prefeitura passaram por grandes reformas. Foram recuperados e reequipados 16 hospitais e 72 postos de saúde. A descentralização e um novo sistema de controle na compra de medicamentos tornaram transparente a administração hospitalar. Marcelo. Esse fez, esse fez, esse faz. O Rio não pode arriscar Só dá Marcelo Alencar Que já trouvou ser vencedor É Marcelo Alencar o governador Que já trouxe pra mim? Obrigado.